foi 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 começou começou foi 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 no segundo amor mano do céu é forte cavalo nem pra cá vai vir pra cá vai vir pra cá vai vir pra cá corre corre tira esse cavalo daqui mano o cavalo é doido deus não era tão puxado na nossa cê acha que morrer ele anda um pouquinho mais rápido ó assim ó Tem o trote E assim é o galope, ó Olha que gostoso Trote Nossa, gostosinha, viu? Nossa, que massa É, meus amigos É hoje que eu vou comprar o meu cavalo novo, mano Tô aqui no área já E vocês viram o treinaço Que a gente acabou de dar, né? Porque, mano, é... Eu acabei de andar no cavalo atleta Agora, mano, campeão de prova de tambor E, mano, eu não aguentei Não aguentei O coronado, o coronado Não aguentou, coronado? Não tem mais Já quase morreu, mano Tô igual uma menininha Ih, ó, o cavalo corre muito, Zé Esse aqui é um cavalo no quarto de milha É um cavalo que eu quero É um cavalo pra trabalho Um cavalo pra... Pra esportes, né? Dá pra você fazer laço ou tambor Só que eu não sei fazer nada, hein? Mas eu quero fazer Quero pegar intimidade com o cavalo Pra mim começar a fazer... É... Esporte, né, mano? Eu gosto muito Eu quero ir pra Barretos, tá ligado? É... Sou peão verdadeiro Raiz Barretos lá na minha casa E aí eu quero, mano, competir lá Junto com o Leonardo, ligado? Junto com o Gustavo Lino Esse cara é meu brother Me chamou lá pra ir pra fazenda deles Só que daí como eu não tenho cavalo Eu não aceitei É o seguinte, galera O Agel falou que ele tem um cavalo Pela metade do preço, tá ligado? É um cavalo um quarto de milha É irmão daquele branco, mano Esse branco que vocês estão vendo aí Que é a coisa mais linda do mundo Esse cavalo, o Agel falou que ele tem um irmão Que ele não tá aqui nesse exato momento Mas ele vai chegar pra ele E ele tem as fotos E ele falou que consegue trazer esse cavalo aqui pra mim Hoje pra mim ver Se eu gostar Pegar, gostar e... E, mano Querer o cavalo Ele traz do outro Aras pra cá E aí a gente, mano Pode comprar esse cavalo, tá ligado? Mas eu preciso... Primeiro, Agel Deixa eu ver as fotos desse cavalo aí Ah, fechou, mano Vamos ver Quer ver, coronado? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver, Agel Mano do céu Esse aqui é o cavalo? É igualzinho É igualzinho Gente, vocês estão vendo aí? Mano, é idêntico Irmão Gêmeos Irmão Gêmeos? De verdade? Mano, é idêntico, mano E esse aqui tá metade do preço? Metade do preço Você faz quanto? 40 mil? 40 mil agora 40 mil? Já manda aqui, irmão Mesmo? Já manda aqui Ele é um quarto de mil Não, pera aí, se eu não me engano Por que tá metade do preço? Que lá É, porque ele não é igual a isso aí Ah, entendi Ele não é tão... Tem que ajeitar ele ainda Dá mais uma... Uma andada Ele é mais de boa? É Eu queria mais de boa Eu queria que a metade do preço Sério que eu sei, ué Eu vou fazer com você O cavalo é minha cara? É sua cara É igualzinho Mano, olha essa foto Mano, que cavalo lindo Parece muito aquele Esse aqui ele andando, ó Gil? Deixa eu ver ele andando Olha que lindo, mano Esse é onde ele tava lá Nossa, mas a qualidade também é de um... O cara gravou isso aqui de um pocket Não dá pra entender Olha aqui, tá travando tudo É da fazenda, né? É, esse é de onde ele veio, né? Entendi Ele tá lá no doadas Tá Que cavalo lindo, mano Esse é quarto de milho também Esse quarto de milho E ele tá fortão desse jeito aqui? Tá, tá bonito Olha ele andando aqui Olha só, mano Eu gostei do cavalo Mano, o cavalo ele tá andando sem cela Você tá vendo, ó O cara tá dirigindo ele com uma mão Não tá igual esse aqui Que tá quase matando mesmo com a cela Olha esse aqui sem cela, ó Dirigindo, bonitinho Olha aqui, que coisa gostosa, viado Dirigiu o bicho? Caralho Esse cavalo é muito bom, mano Gostei desse aqui? Dá pra fazer 30? Dá não Dá não? O cavalo é máximo, moço É, então dá 80 nesse aí, ó Não Deixa eu ver esse aqui Junto sem o coronado aí Olha, mano Que cavalo massa É o mesmo, ó Isso aqui é outra pessoa andando Mandou vários vídeos, velho Mas tipo assim, ele já vem domado daí? Não, ele já tá domado aí Então por que ele é metade do priso daquele? Você não quer igualzinho? É porque ele ainda não tá pronto, né? O cavalo não tá pronto ainda Vai, mano, vai... Não, velho, ele ainda é ré Eu quero desse jeito Pra mim ele tá pronto Ele tá perfeito Olha só esse cavalo, gente Olha isso Mano, viado, olha isso Mano, olha a potranca desse cavalo Olha as uns aço Mano, é igualzinho o outro Mano, é igualzinho o outro Aquele outro tá ali? Vamos lá ver ele então Se é igual mesmo Viado, olha isso aqui Não, ó, Agelo É muito É coisa linda Nossa, mano, eu gostei Gostei, juro Olha ele, mano Ele é com o olho azul E ele é muito forte Ai, viado de trancinha, Zizê, cara Mas é homem ou mulher? Apertar vai ter que fazer o pixo Ó, ó, tá todo mundo de prova aí, ó Pera aí, Agelo Eu quero brigar mais no preço Ah, rapaz, eu ando logo Vou vender pra uça e vai ver Eu vou, Agelo, eu vou Vai, vai, vai Vira essa onda aí Mano, olha só esse cavalo, rapaziada De verdade mesmo Ele é igualzinho o outro, mano É igualzinho Vocês tão vendo aí a foto, mano Ele é grande, ele é branco Ele é um quarto de mira Ele tem o olho azul Ele, mano, você viu que ele é manso Ele é domado Mano, eu queria um cavalo bonito E ele é 40 E ele é 40, meu Eu gosto de 40 40 não é 80 E nem 70 Olha só o meninão Só o Zé, por exemplo E aí, Zezé Você tem um irmão que é metade do preço Você já gostei Esse aqui é o gabarito É referência Esse aqui é a referência Ô, menino Essa aqui é menina Menina Ah, então é por isso que é metade do preço É que ele é homem Também É, eu vi o pingolão dele aqui Eu achei que macho era mais caro Não Porque ele vende o esperma Aí a forma é gravida Entendi por que o outro é 80 Ah, agora eu entendi Já tá começando a entender Eu entendi Tipo assim, eu não tava entendendo Por que esse aqui tava 80 ou tava 40 É porque o outro é capado Aí não dá nem pra usar o esperma Que daí não faz outros fios E essa aqui ainda é todo o filhote que vem a dela É tipo, mano, dá pra vender por uns 50 pau Porque o... Um embrião, né? O filhote É o... Ah, é fácil Entendi Isso aqui é como se fosse um investimento Tipo, se eu comprasse uma mulher Eu poderia furumfar E aí eu tinha um potrinho Né? Ah, só mais aí potrinho É, só esperar só potrinho, né? Só que aí, já que eu não quero potrinho Eu não quero ter esse trabalho Eu pego o outro Que é metade do preço Que já vai me servir Entendi Agora faz sentido É porque eu não tava entendendo Essa parte desse ser 80 E outro ser metade do preço Entendeu? Porque eu falei Mas não é possível Uma doma Só porque o outro é muito mais... Essa domada pra caramba Essa aqui, tipo, é pronta? Essa ainda não tá pronta É pronta Já dá pra machucar a perninha ali Com o tempo parado Ô, Zé, você vai me morder? E a tomar? Você vai me morder, né? Hã? Vai tomar Ah! Não, 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 não Foi dentro da boca dela Não, não Não, não Tá fora meu dedo Gente, ó Já tomou uma mordida já dessas? Já, já Vou tomar Zé, eu vou me morder, já Ó Tem mais um vídeo aqui Você tá de vermelho ainda Você tá achando que eu sou o quê? Comida? Mano, mas olha que linda, velho De verdade mesmo, ó Ô, Piquito, você vai me morder Ó, mano, olha que olho lindo, velho Olha pra você, velho Olha que coisa gostosa A minha é chatinho, a minha é Chatinho, né? Complicado Ó, mano Que cavalo lindo Mano, o meu cavalo É irmão dessa aqui Por metade do preço Eu amei, mano Juro Amei, amei Ô, A.G.O Eu não vou apertar na sua mão Mas é o seguinte Não, eu já vende por um nada aqui Não, não Eu vou apertar na sua mão sim Não, não Eu te vendei por 50 Aí, você já se lascou Não, sabe, Foda Você nem fez o Pix? Vamos fazer o seguinte Vem aqui É desse jeito É irmão de verdade Tem documentação Tem... Tem, tipo assim Mostra quem é o pai Quem é a mãe Tem tudo registrado Vai ficar no meu nome Isso Naquele bagulho de quarto de milha lá Certinho? Uhum A.G.O Negócio fechado Eu só apertou, apertou Faz o Pix Negócio fechado Faz o Pix Negócio fechado Eu vou fazer o seguinte com você A.G.O Eu compro esse cavalo De verdade, você me vê Eu confio no C Vamos ver Eu vou fazer metade Ah, eu vou fazer metade Né, C Eu vou fazer metade E metade quando o cavalo chegar Ah, eu não tô comprando Eu faço metade, metade Metade, metade Metade, metade Rapaziada, o cavalo é meu Uhuuu Eu vou colocar ele do seu ladinho Pra vocês ficarem juntos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Moleque do céu Chama, Zezeca Mano, eu vou pincar agora Pra você Vamos ver, vamos ver Fechou? Eu escolhi esse mesmo É esse, mano Nossa, não vai ter outro cavalo mais bonito Mano, o que eu queria é esse Só que esse é 80 Esse é 80 Tá ligado? Eu já queria o cavalo Mano Olha que coisa que eu tô Eu vou comprar seu irmãozinho Eu vou copar seu irmão, aí sabe o que não vai fazer? Vai galopar tudo junto. Olha que bico gostoso. Ai, que coisa gostosa. Mano, belo demais. Gostei, Agel. Vou fazer o pix pro pai. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o pix pro Agel hoje mais tarde. Aqui, tipo assim, é legal o cavalo. Eu vou perguntar, eu quero perguntar pros moleque. Tipo, vou falar, ó, esse cavalo aqui, você acha que dá hora? 40 mil? Vou perguntar pros moleque se compensa. Você acha que compensa? Ah, pelo preço, sim, mano. Porque você me traz falta igualzinho esse. E metade do preço, então... E aí, Gio, você segura o cavalo até de noite pra mim? Eu te faço o pix hoje à noite. Hoje à noite. Será, meu Deus? Hoje à noite a gente faz o pix. Quando o cavalo chega aqui? Chega, acho que é amanhã. Amanhã já? Aí, ó, aí eu faço... Ó, eu vou pra casa, eu converso com os moleque. Aí eu falo assim, ó, esse aqui é o cavalo que eu tô querendo comprar. É um quarto de milho, ele é branco, olho azul. É irmão daquele que o Renato queria me vender. Ele é macho, capado, não vai ficar pulando cerca. É... Tipo, idolato o cavalo. Dá pra andar com uma mão, sem matar os outros, igual aquele lá seu. Tipo assim, gostoso, gostei daquele cavalo. Tipo, já vi que ele é bom. Ó, meus olhos viam. Meus olhos viam que aquilo lá não é tão bom, assim. Aquilo lá é bom só pra peão bom. E você é um peão ruim, não precisa nem qual? Ô, James, tem coisas que não precisam ser ditas. Se eu falei que não sou bom, é porque eu sou ruim, né? Não precisa falar de novo. Se você é ruim, imagina eu, então. Rapaz, então é isso. É, Gil, eu vou pra casa, vou mostrar do ninho. Gostei do cavalo. Excelente o cavalo. Gostei do seu cavalo, isso tá muito bom. Não, é bom, é bom. Beleza? É bom, só de vez pra gente saber que é bom. É bom, bom. É isso? É bom. É isso? Você vai ter um irmãozinho aqui pra ficar com você? É isso? É isso, meu. Eu vou ter um irmãozinho. É isso, Zezé. Vamos partir pra casa e vamos mostrar pro meu cavalo que eu vou comprar pros meus amigos. Bora. Muito boa tarde, rapaziadinha. Consegui encontrar essa galera aqui em casa só hoje. Ontem, na hora que eu cheguei em casa, não tinha ninguém. Galerinha, é o seguinte. Tá ligado que eu tô procurando outro cavalo, certo? Sim. E, mano, olha o cavalo que eu encontrei pra me comprar. Ver se vocês gostam. Viada, é bonito, né? Passa a foto pro lado. Eu queria ter o olho dele, viado. Você queria? Eu queria. Bonito, né? E, Fernandinho? Se der certo, rapaziada, é que ontem não tinha ninguém aqui em casa pra me mostrar, mas se der certo, esse cavalo hoje já tá no Aras. E eu quero ir lá ver ele hoje, tá ligado? A gente tomou um banho de que boa, desgramado. Gostou? Ficou de moina, que boa? É, rapaziada. Ele andando lá, ó, sem cela, sem nada, bem domadinho. Zoião azulzinho. Zoião azul. É o quê? Um quarto de milha? Um quarto de milha. Bonito. Parece que ele é bem treinado, ele. Maravilha esse cavalo aqui. Maravilha. Vou botar uma camiseta nova pra escolher o cavalo. Você viu? Hã? Eu sei que é novo, porque tá com o bagulho logo aqui. Qual que vai ser o nome, né? Sério? Já tem o nome? Ah, amém. É verdade. Ele, ó, já tem o nome pra ele? Não, ainda não. Gaspar? Gaspar. Ô, Gaspar. Gostou? Top, mano. Massa, né? Muito bonito. Olha isso aqui, rapaz. Quer ver? Vai passando pro lado aí. Ele é branquinho, ó. Mano. Tem essas bonitas aí. Bonito, né? Do outro lado, isso. É um carnício. Caracelo. É um carnício 2.0. Tá doido? Aham, é um carnício. Olha os aí dele, ó, não? Olha isso aí. Nossa. Bonito, né? Mano, muito claro, velho. Não é nem um azul, é tipo... Clarinho. Só branco. Só branco, mano. Ele é... Mano, eu tô muito, muito, muito empolgado. De verdade, meu irmão, se esse cavalo der certo, eu já tenho que mandar o Pix até agora. Tipo, metade do Pix, tá ligado? Os caras tão me cobrando aqui já, mano. Juro. Mano, olha ele andando aqui, bonito. Bonito, se tiver. Ó. Bonito, né? Nossa, muito bonito. Então, deixa eu mostrar ali pra Dani, que eu acho que vai ser esse cavalo aqui mesmo. Tá de boa aí, Fernandinho? Quer lá comigo ver o cavalo? Bora. Bora? Bora, pai. Então bora, então, pai. Meus lindos, meus lindos. Chegou o grande dia. Que dia? Você não é roupa de carboa? Então, eu acho que é hoje que eu vou comprar um cavalo novo. Eu até achei. Eu quero... Eu quero te ver, vamos ver. Eu quero mostrar pra vocês qual que é a história desse cavalo. Sabe aquele cavalo branco do olho azul que tem lá no Aras? Que o Renato queria me vender por 80 mil, porque ela é fêmea, né? Tem um irmão dela. Ah, sério? Tem um irmão. O irmão custa 45, eu acho que a Jô vai fazer pra mim. Uns 50 mil reais. Você? Ele é homem capado. É, 50 mil. Cadê a foto? Você quer ver? Olha isso aqui. Nossa. É esse. É esse? É esse. É aquele cavalo do desenho. Eu juro, eu procurei. Que tem as asas. Como é o nome? É muito difícil achar. Eu procurei pra comprar um pra mim, né? Sério? Eu não consegui achar. Passa pro lado aí, a foto dele. Cavalo dele, deixa eu procurar aqui qual que é. Vocês gostam mesmo? Porque eu acho que eu já vou fazer metade do Pix agora. Ai, posso ver o vídeo? Pode, pode. Cavalo branco de desenho. Caramba, como que é aquele desenho? Eu esqueci que ele tem as asas, coisa mais linda. Não pônei não, né? Rapaziada, vocês estão lembrando desse desenho do Renato falando aí? Coloca aí nos comentários aí, que eu não tô lembrado não. Ele voa, assim, sai voando. Coloca aí, gente, um cavalo branco sai voando aí pra galera ver. Nossa, ele parece ser tão mansinho, né? Nossa, ele é. Tá vendo que ele tá sem ser ali? Ele é bem domado? É verdade, não tinha visto. Só tá com... Ele já foi capado? Já foi capado. E a idade dele, mais ou menos? Mano, ele falou que tem uns 4, 6 anos, assim. É tipo, ele não tá no Aras. Ele conhece quem é o irmão dela. Ele chamou ela. Cavalo da cabecinha pequena, mano. É bonito, hein? Léo, aprovado. Aprovadíssimo? É! Com papel, tudo, bonito. Com papel, tudo registrado. Não é bambu, não. Não é bambu, não. Não é mais lindo. Mano, bonito, né? Olha isso aqui, mano. Olha esse cavalo, gente. É muito, mas muito lindo. Ele parece ser bem forte, tá ligado? Ele parece um quarto de milha. Olha aqui, Jemim. Esse aqui eu acho que é o próximo, hein? Se der certo, eu vou lá hoje ver ele. Nossa, ele é forte, hein? Ele é forte, nego. É um quarto de milha também? Um quarto de milha. Caraca, que lindo, hein? Mano, esse cavalo aqui... Nossa, ele tem umas pintinhas branquinhas diferentes. Tem. Mano, olha isso aqui, mano. Olha o olho dele. Nossa, parece o olho do Renan. Olha o olho do Renan. Igualzinho azul. Gente, de verdade mesmo. Ontem, quando eu fui no Aras, ele falou que tinha esse irmão. Só que eu cheguei aqui em casa, vocês não estavam. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou esperar você chegar. Eu vou fazer o Pix agora, rapaziada. Dá metade do valor. Porque, mano, eu acho que hoje tarde esse cavalo já vai estar lá no Aras. Então, tipo, ele não vai pro Aras só pra mim ver. Ele vai se eu for comprar. É, já vai igual eu. Não vai igual eu, não. Ai, que eu vou pagar depois. Você perdeu o cavalo. Você perdeu o cavalo, sim? Eu perdi o cavalo. É, eu vi. Nossa, dane do céu. Não tem espírito nesse nome, não? Rapaz, eu vou fazer o Pix agora, meu parceiro. É agora que eu vou fazer metade do Pix. Chama. Mano, eu vou fazer o Pix agora do cavalo. Meu Deus. Vou fazer metade. Por que não tava lá no Aras? O cara tá trazendo pra mim ver. Só que aí que já tem que deixar meu caminho andado pro cara não perder a viagem. Entendi. Ou você quer ficar? Eu falei, eu quero ficar. Ele falou, então já manda o Pix. Mas eu também não quero mandar tudo. Entendeu? Já manda a metade. Já vou mandar só a metade, então, do bicho. Manda aí. Nossa, velho. Segura o bichão. Rapaz, se eu fizer esse Pix agora, esse cavalo que vocês estão vendo aí, vai ser meu, tá ligado? Vai ser tipo... Não tem outro. Não tem outro, pai. Vai ser seu. Eu quero um quadimilha e eu queria aquele cavalo de 80 mil reais, só que ele era fêmea. Aí eu não queria pagar tanto isso num cavalo. É quase o mesmo cavalo, tá ligado? É, mano, branco dos olhos azuis, um quadimilha. Vai ser o dragão branco dos olhos azuis. Mano, eu achei, tá ligado? O cavalo mais raro que existe, tá ligado? Mano, já vou mandar aqui o Pix pra ele. O pior é que o cavalo branco não pode ficar muito no sol. Não. Tem que passar uns protetores no rosto, senão... Mano, vou fazer o Pix agora. Já entrei aqui no banco. Ela vai até ficar feliz, mano. Vai, viado. A hora que ele vê o Pix cantando lá... Já vai lá, já vai levar, olha, é hoje. Já vai levar feliz. Mano, já quero chegar lá hoje, andar hoje. Mano, aqui, ó, peguei o Pix. Bom, rapaziada, Pix feito. Olha aqui, ó, o valor que eu paguei aqui já. 24 mil. Acabou de sair da conta. Então, ou seja, eu acabo, rapaziada, de comprar o meu cavalo. Não, tá aqui, ó. Tem que ir lá no ar, vamos ver o bicho. Mas, mano, ele já é meu. Paguei, Dani, o Pix, já fiz o Pix. Já tá deles. Já tá, já é meu. Tipo assim... Nem eu tenho cavalo. Eu não tenho cavalo ainda. Você vai achar um bom. Vai. Mano, é porque, mano, eu achei o cavalo, tá ligado? Eu não posso perder a oportunidade do cara levar lá e depois, tipo, eu vendei, igual aconteceu da Dani. Chega lá e... Nossa, mano, comprei. Comprei o cavalo. Parabéns, pai. Mano, paguei metade do valor do cavalo. Agora a gente vai ver o bichão. Vamos lá ver o bichão, mano. Bora. É isso, rapaziada. Se você gostou desse videozão, deixa muito seu like. Agora a gente tá partindo pro ar e vamos ver o meu cavalo novo. Que eu tô louco pra ver, dar uma volta, pegar, olhar, aquele olho azul, tá ligado? E, mano, é isso. Se pá. Se pá que hoje eu acho que eu trago ele aqui pra casa. Pra ele passar a noite aqui. Aí eu quero dar um banho nele. Eu já mostro pra vocês. Daí vocês não precisam ir pro ar. Aí amanhã... O que que a Dani tá comendo ali? Um banhozinho. Mano, se pá, amanhã eu vou no Burger King de cavalo. Nossa, que legal, hein? Mano, eu vou. E amanhã eu vou andar com ele no lago ainda. Nossa. Certo, eu comprei o cavalo. Eu quero fazer tudo que eu quero com o cavalo. Acho que o cavalo do mundo. Mano, eu vou andar na rua com esse cavalo. Depois eu vou no Burger King. Depois eu vou dar banho nele. Depois ele vai dormir comigo e a gente vai acordar o rapaziada de casa. Tem. Tem que pagar, né? O Adicense, que daí esse aqui não vai voltar pra minha conta se ele quer falar. É isso, rapaziada. Valeu, valeu e fui, mano. Tô felizão, hein? Chama!